Eu quero compartilhar com vocês a minha preocupação. De fato, nós vivemos tempos muito estranhos, tempos difíceis, tempos politicamente conturbados. Nesses tempos, a democracia brasileira sofre um assalto. Nesse processo, eu estou sendo vítima de uma fraude, uma fraude que é um impeachment sem causa. Falar que porque eu fiz no ano de 2015, seis decretos de crédito suplementar e um plano safra com o Banco do Brasil e que esse plano safra, nesse plano safra, era o Banco do Brasil que emprestava dinheiro para o Tesouro e não vice-versa, é uma inverdade, é uma mentira, mas uma mentira absolutamente contra a experiência histórica do país.